Maldito! Oi, tudo bom? Oh, mão para o alto, mão para o alto, mão para o alto. Mão para cima, não se mexe. Oh, oh, você é abusado, hein? Oh, 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 abusado demais. Oh, mão para cima, mão para cima. Ele não sabe o que fala. Ô, meu curulho levanta a mão, ele me tá com a Shereken, não vai? Tem um negócio aqui. Vamos, o que que tem? Pegou? Peguei uma estalta, beleza. Não dá para se matar, tá? Oh, oh, pera! Eu percebi. Pera, pera. Não, não dá não. Vamos embora. Beleza. Agora chegou a hora de... Da força do tempo. Igor, eu estou inclinado a usar minha arma. Só por curiosidade. Vamos ver se é forte ou não. Não, só porque eu gosto de atirar mesmo. O que está fazendo aqui em cima? Ei, Crane. Posso confiar em você? Não. Quanto você bebeu, garoto? Meu Deus do céu. É, pode. O que foi? Tá vendo aquele prédio? Ou sentindo em casa a chama? Aquele prédio ali? Rapaz, ele vai cair dessa porra. Se a gente acabar com eles, as missões noturnas seriam definitivamente possíveis. Então eu estou pensando. Se colocarmos alguns explosivos. Ah, Deus. Você ainda não parou com isso? Crane, temos que fazer isso. Enquanto o Nist... Ai, que nervoso, cara. Isso funcionaria. E ele está bebendo, cara. Somos uma boa equipe. Ah, que merda, merda. Ah, não me solte. Não me solte. Que eu soltava. Vai que você cai junto. Que merda, hein? Ai, merda. Viu? Te disse que somos uma boa equipe. Meu Deus do céu. Joga ele ali de cima. Igor, qual é a probabilidade desse cara durar até o final do jogo? Eu acho que 0,5%. Bem baixa, né? Nenhum. O mais próximo disso são os fogos do Spike. É impossível. Você não sabe como é. Eu só posso assistir. Colocar minha bunda numa cadeira e assistir tudo sem fazer nada. Não quero morrer aqui, Crane. Não assim, não... indefeso. Se eu sair, quero sair para fazer algo. Eu quero visitar o Grand Canyon. Me programei para viajar no domingo. Eles me botaram em quarentena na quinta. Eu já tava com as malas prontas. Ué? Ah... Olha só. Eu vou ficar ligado, ok? Se tiver uma maneira disso acontecer. Tanto faz. Whatever, man. I don't fucking care, man. Dude. I'm drunk. Vambora. Procura um lugar com privacidade. Dá pra se matar aqui? Tup. Olha, tô com a impressão que dá. Eu não vou... Eu não vou andar mais nem o passo. Tup. 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 Me colocamos em Haram pra encontrar nosso arquivo não pra ser a Madre Teresa. Ou você reconsiderou a proposta do Rise? Talvez a senhora Aldemir até aceitassem cooperar. Testar suas habilidades num novo ambiente. Comece a nos dar alguma tesina, então... Vamos falar do que o Rise quer. Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão neste caso. As coisas ficaram um pouco complicadas com o Ministério. Recomeçar as entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento. Então se virem, seus filhos da puta. Vocês e esse maldito arquivo. Eu vou encontrar o arquivo pra vocês, mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer. Vamos lá. Alô, voltei de novo. Adele. Eu preciso ajuda. Rise transformou uma escola abandonada em um depósito. E acho que pode ser onde ele está armazenando a antesina. Se você se infiltrar lá, podemos conseguir tudo que a torre precisa. Você topa? Beleza, eu topo. Ótimo. Me encontre em um dos vagões nos trilhos perto da escola. Beleza Jade, escute. Se nós não conseguirmos achar a antesina, vamos ter que conversar. Sobre o que? Agora não Jade. Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Rise e ver o que acontece. É embaixo. Let's go bitch. Get down. Ai, travino. Voltei, tá de boa. Travino o bagulho dele. Cadê? Trurvader. Darkurvader? Onde é que é essa porra? Me perdi. Eu me perdi também. Eu acho que eu dei uma volta desnecessária. Eu acho que são os dois imbecis. Sim, achei. Que bom. Onde é que é? Portinho aqui. A minha volta foi pior. Meu Deus. Eu tava do lado. Cadê você? Desceu mais? Mais um. Até a bolinha laranja ficar sem a setinha. Tá. Elevator então. Elevator. 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 Cheguei. Jade sabe onde podemos encontrar mais antesina. Preciso encontrá-la em um dos... Vou encontrar, meu querido. Fique tranquilo. A gente não tinha que fazer um negócio no andar aqui? Ah, Jade. É, aparentemente não precisa. Ah, acho que elas pensaram... Ah, deixa todo mundo morrer. Foda-se. É, vamos descer. Ah, peraí. Onde é que eu... Peraí. Pra cá, né? Vambora. You have to get down. Get down! Ih, chovendo. Nossa, tá chovendo tanto que eu fiquei até resfriado aqui, rapaz. Ah, resfriou-se. Que loucura. Vambora. Ahn... Na verdade, deixa eu usar essa chave de grifo aqui enquanto isso. Dinheiro. Sete dólar. Eita. Cara, quem consegue roubar um orelhão tão fácil assim? Pois é. O pessoal vai passar... Tem que alisar o orelhão pra dar dinheiro. Você já rodeiou o orelhão? Tem uma casa aqui. Pra pegar o dinheiro. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. Sai de mim, mano. Caramba. Opa. Quer ajuda? Vou considerar isso como assim, né? Arma ineficaz. Caramba, mas já tá ineficaz, gente. Não é possível. É, quebra rapidão essas armas, né? Eu vou consertar, mas não sei nem se vale a pena consertar essa porcaria aqui. Vamos liberar essa casinha aqui, ó. Vamos. Vermelhinha. Safe zone. Safe zone? Fecha, fecha, fecha. Ah! É, a gente pensou igual. Vou fazer a mesma coisa. Agora tem que matar os daqui. Tem algum aqui? Tem. Eita, aqui. Morreu. Top demais. Vai pra fora daqui, rapaz. Nossa! Tirei ele, tirei ele. Mas faça assim. Tem outra aqui, hein. É, acabou. Ok. Agora, a cabeça cresce. Ai, que eu vou misturar misturando. A minha energia. Toma. Caramba, volta a energia. Meu Deus. Caraca. É a versão do Arnold Schwarzenegger zumbi. DELON! 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 Não dá pra pegar aqui ainda. Você viu meu caninho eletrificado? Não, não vem com essa aí não, super choque. Aqui, aqui, aqui. Calma lá. Calma lá. Ó, ó, ó. Super choque chegando no quarto com a menina. Eu vou dar choque na sua boca. Eita! Oê, rapaz! Que isso, super choque! Cara, é muito, muito violento, velho. Pronto. Acho que eu vou trocar de traje, velho. Eu vou deixar. Eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra usar... Eu acho que eu vou... americano. Meu Deus, que coisa ridícula. Tem o brasileiro também, né? Mas aí você já tá usando chinês. Eu vou usar o brasileiro. Caraca, tem muito... Nossa, tem muito de país aqui. Bastante, hein. Todos os pais aí. Eu acho que eu vou de... Olha! You look dapper! Eu vou de... Ele caiu ali atrás! Eu vou de terno. Quem caiu? Ele... Ele tava andando no vagão ali, ó. Aqui, aqui fora, ó. Ele tava em cima, ele... Ele caiu sozinho, velho. Eles são meio bunda molha, né? É. Bora! Ai, trave! Oxi! Olha! A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça... Morreu já. Oxi, cigarro. Não conseguiu. Eita porra! Obrigado. De nada. Vai, vambora aqui, ó. Vambora que senão vai gastar coisa pra caralho. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero testar o bagulho da... Uh! Tudo certo aí? Ele apareceu do nada! Eu tô... Eu tô deslizando sem querer. O amarelo apareceu do nada, cara! O amarelo... O Pikachu! Caraca! Eu achei que era você! Eu ia tentar usar o bagulho ali que você tinha falado mais cedo da... Ai! Da... Como chama? Da paredinha de espinho. Uhum. Uhum. E tem, ó. Deixa ele, deixa. Eu vou agachar. Vem pra cá, vem pra cá. Não é nem pra ir, por que você vem pra ir? Não, não é zumbi ali. É humano. Ah, é? É. Hum. Ó. O que é que você quer fazer? Ai, eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. Você tá dentro de mim. Ai. Você tá querendo brigar seu retardado. Pega aí, parceiro. Acho que, acho que... Vocês estão aqui. Ah! Ah! Errou! O que que eu ouvi? Ele errou o machado. Ele tá... Ele tá tentando atirar em mim? É. Ih. Em meio, ele não é nem maluco. Ei, caralho. Ah, você tá aí. Você já era. Escutou? Uh! Rapaz. Tem critical hit nesse jogo? Não sei, mas foi satisfatório, tem que dizer. Caramba É o chute de super bem Perdi muita vida Ah, esse que eles estavam me escondendo aí Eu perdi muita vida É, rapaz A lâmina que eu não tinha dinheiro pra comprar Olha aí, rapaz Achei Mas gastei um tiro O que é isso aqui? Tem um círculo branco aqui, tá vendo? Sou eu, bola de fogo Tem alguém aqui? Vai embora Tem alguém ali embaixo? Deixa eu ver se não tem nada aqui Eu atiro também Você viu como eu atiro? Ele atirou bastante E a minha bala estoura a cabeça Parece que tá uma melancia No caso a cabeça estourando Não abala Deixa eu pegar o dinheiro do fone Do iPhone aqui Com licença Com licença, com licença Cuidado Poxa, subi bugado Tá tranquilo aí? Subi bugadaça ali no chão Bungado, bungado Ó, já vi que headshot é... É bacana nesse jogo E passei Passei do bagulho Caralho Alô Da em light Delete, delete Vocês baixaram? Baixando Você tem? Tenho Então baixa Olha aí Baixa pra jogar com nós Não consigo né Por que não? Eu tenho que tá com um save Adiantado pra vocês É só adiantar um pouquinho Tem algo acontecendo na escola Vamos Tamo jogando Por que eu tô baixando esse jogo? Ah enfim Pode baixar Foda-se Não é um save Fiquei tipo assim É uma constância Eu não sei explicar Eu não entendi o que que a gente viu E eu tava subindo High Rothgar Aí eu fiquei bem tocado Eu senti que você teve um derrame na hora que você falou esse negócio aí que eu nem entendi Rai Rothgar Rai Rothgar Rai Rothgar Rai Rothgar Rai Rothgar Rai Rothgar Rapaziada eu fui pra palestra hoje Olha aí Foi muito boa tá? É boa Só que teve uma mulher Cara Lembre-se que Ó estou gravando Cuidado com o que você vai falar Cuidado Todo mundo falando Pagos de ciência Pai já Puta Mostrando o dar Ela chegou aqui Não Lá a gente tem uma equipe legal Piso Uma nutri muito boa Pessoal gosta Tipo assim E ela foi embora Ué O que? Onde é que ela tá? Ela sumiu Legal Muito bom É Morri Não é assim Não é assim Não Não é assim que você vê se a pessoa tá viva ou morta Só dizendo Pera Teve um leve corte ainda que você falou Que você tava falando o negócio De repente você falou Não é que meu chefe parece Alexandre de Moraes Que que Eu acho que eu perdi o meio da história É que nem quando você pula uma cutscene no game você tá no final do jogo Igor Igor você tá de sacanagem Você tá de sacanagem né Você não vai pular isso aí nunca na sua vida Não Não Pelo amor de Deus Abri uma live aí pro Lacodinho Vou deixar o seu volume sem volume porque eu tô gravando tá O volume dele sem volume Quando acabar aqui eu subo de novo Não dá porque não é separado Mas se tu falar qualquer coisa aí fala comigo que ele me passa Vou deixar baixinho Tá apertando ele pro baixo Calma Tô Ô minha cidadão Eu me perdi calma aí eu tava no stab desgraça Tem uma zumbi aqui fazendo graça Deixa ela Vamos lá agora vai dar certo vai Vamos lá tenta aí de novo É que pena hein Búi Que pena hein Agora acho que ela morreu Pera aí deixa eu ver Que que tá acontecendo aqui Lute aí Acho que dá pra pular ali Acho que dá pra pular ali hein Eita pô Que que houve Que que houve Tem espirradores em algum lugar aqui Eu não vi Tá ligado Tô ligado Posso que Gozma Tô ligado É, você não precisa ficar quieto. Não precisa ficar quieto. Não, pode falar. Eu deixei sem volume, mas se falar alguma coisa comigo, você passa e transmite. É que ele ficou quieto. Ele se sentiu na obrigação de ficar quieto. Calma aí, calma aí. Eu tô arrombando aqui. Por favor, não cheio de contexto. Caneta envenenada. Abriu uma live, beleza. Ah, quebrei a gasa. Abri. Você é muito ruim nisso, né? Ah, mas isso aqui é muito ruim, velho. Ele falou que ele já jogou uma vez da Inlight. Ah, é bacana. Cara, mas se você baixar isso aí, eu acho que dá pra você continuar junto com a gente, você só vai estar mais fraco, né? Paciência. Pega a chave francesa. Ahn... Alguém botou fogo na galera aqui. Ahn... Não, ele falou... O Lakot falou que tem limite... Acho que tem limite de missão. Então... Ai, não sei. Pô, dá uma avançada. Você não começou um game novo, Igor? Por que você não faz com ele? Pode ser. Aí. Vamos jogar, vamos terminar essa missão e vamos dar uma pausa, então. Pode ser. Quer dizer, eu vou dar uma pausa, você vai jogar. Cadê? Mas foi o quê? O quê que foi? A chance. Ei. Cara, eu não acredito nessa porra, velho. Não vem a porcaria da Gaze. Ele não tá conseguindo pegar a Gaze. Não é possível, cara. Ah, o espirador tá ali em cima, ó. Ahn... Errou. Tenta de novo. Eu tô brincando com ele. Não, não. Errou. Vai lá, tô chamando a atenção dele. Errou. Ótimo. E aí? É, foi, foi. Igor, Igor. Oi. Para de ser burro, Igor. Tem uma escada no seu lado. Meu Deus do céu, velho. Menos escadas. Errou. Legal. Zubcir com o Zakai. Errou. Você não é bom de mira, né, meu querido? Eu sou um pouco melhor. Meu Deus do céu, velho. Ele tá vivo. Ele tomou um tiro na cara e tá vivo. Aí errou. Eu não achei que ele poderia ficar vivo com isso. Dá um jeito nesse bicho aqui. Ah, tem dois. Dá pra você morrer logo? Caramba. Arme ineficaz. Ih, tem um explosivo aqui. Explosivos. Ai. Quer ser, eu vou passar do lado dele. Vou beitar a explosão dele. Matei ali o espirador. Ai. Não, não, não. Tudo certo? Tá, funcionou mais ou menos o que eu queria fazer. Toma. Cara, eu passei reto, cara. Isso aqui é muito ruim, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ai, travei aqui. Igor. Oi. Oi. Não, eu fiquei travado ali, mas já me consertei. Meu Deus. Eu apertei o botão errado. Toma, 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 toma. Toma. Tem algum bicho atrás de mim, né? Não, não tem. Toma. Morreu também. Caramba, cara. Álcool. É um bicho, 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 bicho. Henrique, bicho, bicho. Eu vi. Vem. Ah, eu sou brabo, né? Aqui, ó. Combo. Caralho. Toma, toma, toma. Você é valente, né? E agora? E agora? Corre mais. Eu tô valente. Corre mais. Corintiana. Tem um bicho aqui. Toma, toma, toma. É, o Lacord perguntou se vai jogar... Hum, vai jogar Rocket. Podemos, mas você não... Você podia jogar um pouquinho do... Ele não quer jogar agora daí. Ah, então... Tá, deixa eu acabar essa missão aqui, então. A gente joga. Merda. Merda. Enquanto isso eu vou matar o explosivo aqui. Cara, você é muito inútil. Tipo, você só explode e enche o saco. Bom mesmo. É mede... Cacetete! Que f... Um cacetete. O que que foi isso? Eu usei a pronúncia errada, eu tentei corrigir no meio, mas já estava tarde. Mas o jeito que você falou foi engraçado. Era cacetete. Cacetete! Eu ia ali cacete, porque eu comecei ali errado. Entrei. Ih, caraca. Não. Não, 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 não. Se eu não encontrar uma gase agora, eu desisto desse jogo, na moral. Não é possível. Aperta aqui. Aperta aqui. Apertei, apertei. Aqui, aqui. Aqui, ó. Tem um negócio aqui. Cadê? Achei umas frutas secas pra comer. Achei uma energy bar aqui pra comer. Frutas secas de uma árvore qualquer. Nozes. Ó, tem um negócio aqui também. Corda. A porta árvore? Hum. Caramba, eu não estou muito feliz com esse... Galera aqui, hein? Eu não estou muito feliz com essa localização que a gente está... Deixa eu olhar isso aqui. Ai. Não está muito legal isso aqui não, hein? Ai. Isso aqui não está muito legal isso aqui não, hein? Isso aqui não está muito legal não, hein? Laminé. Componente de plástico. É, nozes. Hum. Qual a chance isso aqui da merda? Tem um esqueleto ali. Yeah. É assim que estou aqui. Suprimento caseiro. Álcool. Ponte eletrônico. Não é possível, cara. A porta é ali. Começou a música, do nada. Ai, meu Deus. Os zumbis aqui. O problema não vai ser na ilha. Certamente vai ser na volta, pelo que eu estou vendo. Ah. É. Um celular. Oi. É da Nokia. Hum. Cigarro. Uhum. Álcool. 20 minutos. É... É bravo. Olha, tem um álcool aqui. Eu peguei, peguei. É... Vamos descer? Para descer. Escola. 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 Ok. Não consigo vir aqui. Hum... A situação está cada vez piorando, hein? A situação está tendência dramática. Está piorando cada vez mais isso aqui. Está em uma escola escura. É... Vazio. A maior bolsão, vazio. Eita. Cabo de força. Vazio. A gente acabou de entrar na escola. Estamos luteando tudo. Abre a live para ele, Igor. Ué. Ué. Não está aberta? Acho que não, né? Ele está perguntando? Ele falou talvez. Ele não está assistindo. Beleza. Aí é foda, hein? Peça de metal. Cara, não é... Cara, não pode... Não é possível, mano. Tem alguma... Cara, eu achei um bygone aqui, viado. Eu não acho gase. Mas não acaba. Normal. Ué. Doces. Pelo amor de Deus, velho. Cabo de força. Ih, caralho. Que que é isso? Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Olha a hora. Ai. Ai. Caralho. Eu estou abrindo aqui, hein. Ah, cara. Porra, a gente demorou muito, né? Mas eu preciso achar uma gase aqui. O que foi? Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga... Não sei. Apaga a luz. Apagar a luz? Ué, eu não enxergo. Como é que eu vou ficar com a luz apagada, Igor? Vou acendê-la. Eu posso acender. Ah. Oi. Tem alguma coisa aqui? Não? Caraca, velho. O que que houve? Desgraçado Caralho Errei o tiro Caralho Nossa Tá É Item, item, item Puxei item Pá, não É a galera, é a galera Errei o tiro Errei Obrigado A gente precisa encontrar o escritório do zelador Aqui Aonde? Cadê você? Eu me perdi Cadê você? Cadê você? Ah, você já desgola Beleza Ele Eu tava perdido Eu tava perdido Era aqui mesmo Eu já tava no lugar Mas eu tava perdido no lugar Oi, tudo bom? Oh, mão pra alto Mão pra alto Mão pra alto Mão pra cima Não se mexe Oh, oh Você é abusado, hein Oh, oh, oh Abusado demais Oh, mão pra cima Mão pra cima Oi Ele não sabe Quando eu levanto a mão Ele me toca A xeriquinha Não vai É um bom jeito de economizar munição É mesmo Tudo que eu gastei Que eu errei Eu acho que eu economizei Agora de não ter atirado Ai, cadê Ah, muito bom, cara Tira a vida Cadê? Tem coisa aqui Latinha de leite Ah, ui Meu Deus, meu Porra, vamos acabar essa porra Logo, eu não aguento mais Calma, Henrique Gaze, não tem gaze Eu não gosto mais disso aqui Não tem gaze Aqui, tem um negócio aqui, ó Isso aqui é grande, hein É gaze, é um gazão Não é Não tem nada Para Porra, não é possível Eu achei que ia ser um gazão Aqui, 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 aqui Gaze, eu achei gaze Cadê? Aqui Que gaze aqui também Finalmente Ai, meu Deus Aonde? Não, para mim não tem Acabou Para mim é Tem uma quantidade limitada Calma aí Cara, não sei, não sei, não sei Eu preciso abrir espaço aqui Porque eu preciso pegar essa porra aqui É isso aí Vou desmontar chave de grife Vou pegar essa porcaria aqui A pá militar Peguei uma pá militar Também, também Vamos lá agora? Vamos lá? A gente tem que terminar essa porra logo Não aguento mais Tô espalhando pra ver se tem enter aqui Tem enter aqui Minha nossa O que? Oi O que? Olha Henrique Eu achei um cara cagando aqui Oi Oi Ai, ai Ele caga estranho, não? Ele tá morto aí Como é que? Cinco prata, fi? Sério? Não é Calma Aqui tem um Tô tão feliz Não, se eu não encontrasse gás E aqui eu desistia desse jogo Pra sempre, cara Na moral Ó, tem uma galera aqui Ah, calma Se liga, Luiz Ah Muito obrigado Parabéns Mãos alto Vai lá, bate nele Mãos alto Mãos alto Mãos alto Ô, ô, ô Mãos alto Mãos alto Mãos alto Ô, mãos alto Ô, não mexe não Para Ele quer fazer Ô, ô, ô Tava me ignorando um pouco Ai, ai Mãos alto Mãos alto Falei mãos alto Mãos alto Henrique Henrique Eu tô ajudando Henrique, ele tá machucando Henrique Henrique Ele não tá obedecendo Ah, tá bom então Toma Ai Era melhor tu ficar com a arma Toma aí Por que que você só não levanta uma mão Quando eu falei, desgraça Ô Ô Mãos alto Mãos alto Inventário Inventário cheio Para de falar isso aí Eu tô tentando Pera aí, meu inventário tá cheio de novo Tive que usar um kit médico porque estão atirando nele Eu não vou atirar nele, vou gastar Ah, vou gastar Líquido condutor Posso jogar ali fora o líquido condutor? Será que é bom? Isso aí Foda-se É bom isso, Lacorda? Larguei Pega aí pra você Líquido condutor Eu quero martelo de construção Pega aí Nossa, parece melhor Inventário cheio Mas isso aqui é uma arma que você pegou? É um martelo Martelo merda, na verdade Eu não devia ter pego Não, o que que é isso aqui? Líquido condutor O que que é? É um líquido que conduz, ué Mas é uma arma O que que é isso aqui? Ah é, é uma arma É uma garrafa de vidro, meu querido Não sei, pô Será que é só uma arma? Pera aí Mas, tipo Qualquer outra coisa é infinita no inventário? Pera aí Outro é infinito Pera aí, eu vou desmontar essa coisa Valeu os infinitos Criar a parte infinita Pronto, desmontei o martelo Pera aí, não desmontei o martelo Eu joguei no chão Meu Deus do céu Pera aí, eu quero meu martelo de volta Largar F Pera aí, deixa eu desmontar o martelo Desmontar o martelo Desmontar Z Sim E agora eu pego o líquido condutor de volta Tá, vambora, vambora Nossa Aqui, tem uma coisa aqui Ai, queimadinha Eu não sei Que isso? Eu me queimei Queimam a madinha Não, queimadinha Safado demais Tem alguma coisa aí que presta? Pra eu não me queimar à toa? Nada Tá, vambora Vai se queimar de novo Ai, me queimei de novo Não dá pra não se queimar Oi? Cara lá embaixo Cara lá embaixo Onde? Lá embaixo Ui Zumbi ali Oi Zumbi dali Pô, esse jogo é foda, né? Ui Muito zumbi Henrique, muito zumbi Isso é um problema Double Assim, muito zumbi Não era, né? Tá vivo ainda, cara É porque o Lacord Ele chegou bem depois Quando eu dei um chute Na cabeça do soldado Explodiu a cabeça do soldado O chute mais forte Que eu já dei nos jogos Nossa Tá, vamo Que lugar grande É Lugarão É bom a gente lutear Porque a gente ganha muito dinheiro Eu preciso, né? Porque depois eu Fico jogando o jogo Igual imbecil E depois eu não tenho nada Tá Mas aqui parece que não tem nada, não Nada Ó, tem coisa na lata de lixo Não, não tem não Tem confundido Tem coisa aqui no chão Gaze Prego Baigão Tá Tá, vambora Não Pelo amor de Deus, vambora Tem coisa aqui Achei uma Achei lá Biblioteca Oh, tá vendo? Onde está? Eita Boa Ai, tem cara Tem o cara atrás de mina Não se mexa Não se mexa Parado Oh Atrás de você, Henrique Ai, tem outro Tá, muita gente Henrique Eu acho que talvez atirar Seja uma ideia ruim É difícil É difícil acertar na cabeça Ah, vai tomar no cu Ai, doeu Caramba, cara Igor Eu preciso usar um kit médico Aqui, pronto Pelo menos Pelo menos eles estão Parado Olha Parado Parado Ele não parou Porra Ele não parou Henrique, se você falar parado na sua casa ele não vai parar Henrique Eu deveria Não está interativo o suficiente Tem VoIP Não tem VoIP nesse jogo Não sei Ele parou das outras vezes Parmal tem Igor Eu tenho três tiros Eu não estou gastando isso da maneira... Ele tem esse lugar por antesina Tem que registrar esse lugar por antesina Componente eletrônico Cara, não é possível Ô, Henrique Oi O Lacote falou que como ele já jogou esse jogo Ele falou que você suja... Suja Ô, ele sujé Suger Você economiza munição É Eu devo lhe dizer que eu já não estou fazendo isso Vai precisar gastar onde, Lacote? Ah, ele falou que vai precisar gastar daqui a pouco Muito bom Eu já tenho três balas só Ele só tem três balas Muito bom Bom, eu tenho uma faca muito boa aqui, Lacarte Então... Eu não posso fazer munição, não? Projeto E eu tenho muito trollable também Tem bastante faca Às vezes eu tenho projeto de munição aqui, ó Pera aí Não tem, não Cara, eu posso fazer a clava da noite, um Ah, é uma de DLC Acho que é injusto usar isso, né? O que que eu faço? Onde que ele vai? Onde que ele vai? Dá pra fazer uma besta Mas eu preciso de uma besta Acredito Ah, abri Legal Olá Olá Calma que tem gente ali Tinha Calma, calma Amor É Nossa, eu sou nervoso Ah, tô cansado Bate nele, tô cansado Eu vou lutear enquanto eu tô cansado Bacacava Gaze Meu Deus, eu encontrei o estoque infinito de gaze do mundo Puta aí, que felicidade Meu Deus do céu, me ajuda Ah, tô cluteando Você, hein? Pronto, deu um chute nele Obrigado Caramba Caraca, o bicho do tanque, hein? Amigo Quebrou minha arma, mas o bicho não morre É, rapaz Cigarro Claro, né? E fala que o pessoal que fuma não é saudável Olha quanta porrada esse filho da puta aguentou Tá indo onde? Tem uma sala aqui na direita Aqui, mas tem coisa aqui Não, mas é pra ir o... Tem que ir pra ir, meu querido Então, mas vamos pra aqui Calma, tem uma sala aqui que a gente não... Oh, meu Jesus Tem cara aqui Tem zumbi aqui Teve um zumbi que se jogou aqui Eu achei engraçado Tem outro zumbi aqui Esse aqui é dois de rápido, hein? Matei Cara, eu tenho uma tática muito boa Você dá uma voadora e cinco porradas na cabeça Senhora pode esperar um minutinho? Já falo com a senhora Olha o diálogo Nossa, ganha, nossa Essa da minha câmera foi ridícula Senhora, eu botei um diálogo assim, ó O diálogo Isso, isso na minha câmera foi ridícula, tá? Ó, tem um negócio aqui Mod de ressaca? Que isso? É pra você não ficar bêbado Vambora Caramba, vamos Tem que achar logo essa merda Já tô gravando há muito tempo Vai acabar a magadeira Com a pouco dessa porra É, rapaz Não acaba? É pra descer aqui? Não sei Tem mais nada aí, não? Pode ver É, tem uns negócio aqui Vai Quero explorar tudo Você sabe como é que eu sou, meu querido? Não tem nada Não tem nada Pera, a gente voltou pro começo? Não Pô, sim, não sei Não sei, tem que descer mais, né? Ah, a porta aqui, ó Ah, a gente pegou a chave, pô Bora Aqui, ó É agora que a gente tá descendo Ih, rapaz, ih, rapaz Cuidado, 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 cuidado Tô tomando cuidado, né? Porra essa Tá trancado Ai, sobe, sobe Nossa Henrique Que? Que que eu faço? Não sei Mata eles Tá bom Ai, ai Eu tomei dano Preciso de recuperar a estamina Chuta quando acabar, chuta Chuta quando acabar a estamina Toma Agora acho que não faz diferença Henrique Caramba, isso aqui tá difícil, hein? Henrique Diego, me convença Quando acabar a estamina, chuta Eu sei, eu sei, eu esqueço É, peraí Deixa eu fazer kit médico Que eu sei que daqui a pouco eu vou precisar Aham Criar mais um Criei dois kit médico Nossa Que agora eu tenho gasta pra caralho Que foi? Ui Explodiu Quase Ainda bem que eu tenho o backstep Senão eu tava fodido Abriu uma porta aqui Ih, caralho Oh, meu querido Ah, eu tô explorando, ué Como é que eu vou saber? Olha, Jade Cara, como é que Como é que Cara, ela é muito foda Porque ela chegou muito antes da gente Sem alertar ninguém É É Que nem você tá fazendo agora Explosivo Isso é Explosivo Plástico Não é? Não Escuta Leva essas coisas pra torre Eu lido com esses filhos da puta Não Se vira Não Não inventa moda Não seja ridículo Vamos lutar juntos E arriscar deixar tudo isso com eles? Não Vai na frente Eu cuido disso Me encontra na torre Me prometo Que isso? Você é uma assombração, minha filho Claro, eu prometo Eu prometo Agora vai É um vulto Caralho, ela chegou muito perto Muito rápido Tá bom Eu ia falar pra você Ah, muito bom Baixei com a cabeça no teto Ele não toma Não toma Porrada pra trás Porrada pra trás Mãos ao alto Ai Gastei meus testigos Gastei meus testigos Tá Ah, ele me bateu Desgraçado Matei um Matei os outros dois Bom Eu não tenho mais bala Peraí Peraí Ah E agora? O que que eu vi? Tudo bem? Ih, morreu Peraí Tá bom Ó, tem coisa aqui Álcool, álcool Isso aqui é Tá, isso aqui é só o atalho Eu posso abrir Não, voltei Tá, só tava abrindo o atalho aqui Eu não vi nada Caramba Rapaz Eles não levantaram as mãos, Igor Não levantaram Não levantaram E agora eu tenho zero tiro Vou jogar minha arma fora Não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Isso, rapaz Tá cheio de coisa aqui pra Bateria Já peguei tudo Tem um negócio aqui em cima Eu já peguei, peguei Então não tem mais nada Ah não, tem outra Ah, tem dois Tem dois Tem outra Tá, vou abrir aqui É Bora Let's go Acabar essa porra Loco na cara Essa missão infinita Encontramos Antizina Explosivo Explosivo Explosina Bora Eita Abri Ai que susto Vai nem vir no capa Tava Camareira Oxi Isso eu não consigo fazer A gente tá fudido, né Caralho A gente tá fudido Não, a gente só precisa ir Sem alertar ninguém Vambora Fica tranquilo Achar um lugar pra dormir Se a gente achar um negócio Tem um cara na frente Tem um cara aí pra frente Já vi, já Tá na torre Tá na ponte Tá na ponte Tá por baixo Ó, tem um droga ali na frente Sim Ah, graças a Deus A gente é muito bom Nossa senhora Pode deixar, Jade Não se preocupa Valeu Ah, então tá safe Vambora Não Depois vê o vídeo do Henrique Tá safe, tá safe Meu vídeo Meu vídeo Não ficou atencionado Meu vídeo Não Não, não Apenas eu fui abandonado Ele só encontrou O maior rival dele Nesse jogo Um muro que é impulável É Um pequeno muro Que ele não conseguiu pular Mas eu pulei Tem um botão de pular Ele não pulou Eu vou fazer o que? Ah, Jesus Aí eu também não sou Não sou hacker, né Se o jogo não funciona Eu não vou hackear ele pra funcionar Vambora Pula Oxe Assim lento A gente tava pegando as skills ainda Não é super rápido ainda Ah, vou pra ponte aqui Tamo perto do tamo Pulando? Assim? Melhor ir pulando? Não, a gente faz também Mas é porque ele tá de dia, né? Melhor ir pulando? Não Ele é bobo Bora Ah, graças a Deus Acabou Pelo amor de Deus Vamos ver se tem um bagulho aqui Olha, coisas aqui Olha, faca de pescador Mas eu Faca de cricket Faca de cricket Faca de cricket Vou pegar Faca de pescador Vou pegar Não tem espaço Eu tenho que é melhor Ok Isso aqui eu posso pegar tudo A faca de pescador Não posso Aé? Rapidinho, deixa eu Deixa eu ver se tem A pior que eu não tenho Ai, foda-se Eu não pego a faca Eu pego a faca de merda Vambora, vamo ver se acontecem logo, véi Caramba Deu TP pro elevador Não entendi nada Corre Eu não vi que você tava no elevador Nem sei que eu Tô curto Tô perdido Estou perdido Ele está perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Nesta memória Cadê? Vale com o Rahim Bora É, subi, subi, subi Que? Subi, subi, subi Nossa Ai, mais um Até o topo Oh, meu Deus Era o Rahim Não era o Fala aí, retardado Crane Saeed me falou dos explosivos Que vocês encontraram Que ótimo, né? Jade entregou pra ele Saeed fazia parte do esquadrão de bombas Então ele entende disso É, foi um lance de sorte Mas seria melhor ter encontrado a antesina Meu parceiro Omar Tá se certificando que Saeed Coloque ótimos cronômetros nas bombas Nós temos que dar Tinha que ser o Omar, né? É Lógico, você não sabe fazer parkour, irmão Acho que sim Estamos ou não Sim Estamos de acordo Nossa Prendeu parkour com o Bracken De Talbaté O Dr. Zero está no trailer Eu queria falar com ele Não, ele está na enfermaria Visitando a doutora Lina Obrigado Nos falamos daqui a pouco Só que faltava esse bobalhão Que fez parkour de Talbaté com o Bracken Que é ir lá fazer o negócio com a gente Tá maluco Muito bem Top demais Muito obrigado O Dr. Zero está no trailer